E a tentativa desse projeto nada mais é do que tentar restabelecer a busca do então vereador Turquinho, comungado evidentemente também com os meus objetivos, que é de dar a essa casa, então, essa possibilidade, esse instrumento, eu penso que todo instrumento que nós pudermos lançar mão de cumprir uma função de aproximação com a população, de estreitar as nossas relações com os segmentos organizados da nossa sociedade. Porque para prestar contas do nosso mandato, não há necessidade de você estabelecer, através de lei, uma semana de prestação de contas do mandato, até porque cabe a nós prestarmos conta do nosso mandato todos os dias. Não vou entrar aqui na discussão se esse projeto, seu presidente, gera custo ou não para a casa. Porque eu acho que algumas ações da Câmara Municipal, mesmo que envolvam recursos financeiros, ela não pode ser encarada como custo, mas sim como benefício. Por isso que sou defensor de que o mandato parlamentar tem instrumentos mais eficazes que fortaleçam essa atuação dos vereadores. Quando a grande imprensa fez um debate em relação ao aumento de subsídio, ao aumento de estrutura, fui e sou um dos vereadores que não fujo de um debate que sei que é antipopular em dizer que o vereador de Araraquara carece de melhor estrutura para melhor representar a população que elegeu nesta casa. E não estou aqui defendendo aumento de salário, mesmo achando que a remuneração dos vereadores de Araraquara em relação às cidades do mesporte é baixa, porque disse isso à imprensa e não tenho dificuldade de fazer esse debate, porque sei como atuo. Da forma que está, a Câmara tem que fazer alguma coisa de forma como instituição e não cada um individualmente. Então, a instituição Câmara Municipal é uma tentativa, é um projeto que tenta se reavivar ele, mas como instituição, quem presta conta individualmente. Mas a instituição Câmara Municipal está divulgando que os vereadores individualmente têm a possibilidade para aqueles que quiserem, no passado muitos não quiseram, é um direito, mas, enfim, quem quiser, ela vai divulgar, através de jornal, de rádio, que dia tal, dia tal, dia tal, o vereador fulano e tal, ciclano e tal, tal, vão fazer a prestação de conta. Quem estiver interessado. É uma forma ainda que é acanhada e rudimentar ainda, mas que a gente tem que debater, sim, como discutimos hoje de manhã, antes de entrar aqui à tarde, mas nós temos que avançar nisso, porque se não tem um projeto desse provocativo, nós vamos continuar fazendo o serviço nosso aqui e a população vai continuar dizendo que o vereador não faz nada, porque nós não sabemos divulgar o trabalho que nós fazemos. Eu, como presidente dessa casa, que sempre optei pela economia, e não vou aqui esconder a minha fala, por motivo de que não fico constrangido, porque já vivi aqui dentro dessa casa, esse projeto aprovado, e vi que realmente as prestações de conta, elas são feitas de forma mais individual para a sua assessoria do que para a população. As vezes, se o assessor não acompanhar a prestação de conta, pelo menos foi assim que nós vivenciamos isso quando a lei, ela estava em vigor, se a assessoria nossa não comparecesse, as vezes nós ficávamos falando somente para os funcionários. Então, eu acho que eu, em 2005, quando fui presidente, tornei essa casa com uma transparência muito grande de prestação de conta, quando eu, graças à Rádio Uniara, transformando as sessões camaralha divulgada na íntegra para a nossa população. Nós temos que buscar outro tipo de alternativa, não prestação de conta aqui na nossa casa. Eu acho que nós temos que prestar conta, sim, àqueles eleitores que deram a oportunidade de fazer nós representantes e aqueles que, às vezes, desconhecem o nosso trabalho de outra forma.